E pra você, o que significa GVT? Gasta um pouco e vive tranquila. Games, vídeos e telefone. Gentileza, verdade e transparência. Gostoso de viver tranquilo. GVT também significa Unique. Um plano único para sua casa com o melhor da telefonia. Tudo o que você queria para aproveitar a internet com mais qualidade, o melhor atendimento e pagando menos. Mude já para Unique. Ligue 0800 600 2000. GVT. A gente pensa em você.